Nós mostramos hoje um caso aqui, que chamou a atenção de todos, de um GCM que foi atacado na porta de casa. Ele foi fechado ali por quatro bandidos, queriam levar o aparelho celular dele e espancaram esse GCM. Agora tem um outro caso envolvendo o Guarda Civil Metropolitano também, só que terminou de uma forma diferente. Acho que os bandidos foram pra cima desse GCM e se deram mal, muito mal. Acho que dois, ó, acabaram indo pro Belelé. Roda aí. Os dois criminosos que morreram baleados estavam tentando assaltar um GCM de Barueri, na Grande São Paulo. Tá lá embaixo, dois, um já pegou aqui, ó, cheio de gente, ó. Tudo aconteceu por volta das seis da manhã, nessa avenida, próximo à alça de acesso à rodovia Castelo Branco, sentido interior. O guarda estava passando de moto, quando viu um suspeito também de moto. E depois mais dois, numa outra motocicleta. Essa vítima estava saindo do seu trabalho, rumo à sua residência, quando é abordado por dois indivíduos conduzindo uma motocicleta. Antes desses dois indivíduos o abordarem, passou uma motocicleta com outro indivíduo, um terceiro indivíduo, que grita com a vítima. Grita, chama atenção e passa. De acordo com o GCM, o garupa de uma das motos apontou a arma em direção a ele e que reagiu, baleando dois bandidos. O terceiro conseguiu escapar. O GCM disparou pelo menos quatro vezes em direção aos criminosos e só depois viu que a pistola que o garupo portava era falsa. Agiu em legítima defesa. O local era de pouca iluminação. Qualquer policial, qualquer guarda civil munido de arma de fogo ao ser anunciado ali o roubo. E é usado os meios que dispõe para se defender. Além da arma do GCM, o simulacro de pistola também foi apreendido. Os criminosos não portavam um documento de identificação. O que se sabe até o presente momento é que eles estavam conduzindo uma moto que era objeto de roubo. Pô, só os casos que nós vimos hoje de policial militar, de GCMs que foram atacados, dá para ter a seguinte percepção. O sujeito que hoje trabalha com segurança, sendo o GCM, policial militar, policial civil, deve viver numa tensão. Mas uma tensão tão grande que qualquer movimento ali perto já pode ser suficiente para o sujeito ali reagir ou sacar uma arma, alguma coisa assim. Eu não consigo ter uma outra ideia, sabe? O sujeito não tem tranquilidade para sair com a família, não tem tranquilidade para ir para o trabalho. Esse policial militar que acabou de aparecer na imagem anterior, estava pertinho do local de trabalho dele. É aquela história, né? Pô, pé de delegacia, pé de batalhão da PM, são locais seguros. Distante disso, o cara morreu a 400 metros da base dele de trabalho da polícia militar.